Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos aqui para mais um vídeo, quero que você entre lá no meu canal, curta mais esse vídeo, curte, comenta e deixa o seu like lá. Agora aqui, nós estamos aqui e nós vamos mostrar para vocês, o meu cinegrafista vai mostrar para vocês, a continuação daquela gravação que nós fizemos sobre a Via Férrea e nós vamos fazer também a continuação do Rancho do Cipó. E daqui a pouquinho nós vamos estar lá no Rancho do Cipó, junto com uma pessoa que vai passar mais informação para nós sobre o Rancho do Cipó. E agora o meu cinegrafista vai mostrar para vocês onde nós vamos estar daqui a pouquinho. Olá pessoal, lá onde vocês estão vendo aquelas banaleiras, lá embaixo, daqui a pouquinho, dentro de 5 ou 10 minutos, nós vamos estar lá junto com uma pessoa, vocês vão passar a conhecer essa pessoa também e essa pessoa vai passar mais informação sobre o Rancho do Cipó. Lá onde que o cinegrafista nosso mostrou, vocês viram aquelas banaleiras lá, nós vamos dar continuação do que nós fizemos naquele vídeo anterior, beleza? Então daqui a pouquinho nós nos encontramos lá. Abraço! Ok, agora nós já estamos aqui, agora há pouquinho eu falei para vocês que nós estaríamos mostrando para vocês a continuação da matéria a respeito do Rancho do Cipó. Então nós já estamos aqui agora e nós vamos chegar daqui a pouquinho ali onde que já está o nosso amigo ali, que ele vai contar um pouco da história, vai abrir as portas do Rancho do Cipó para a gente. Nós vamos mostrar para vocês o que tem plantado, o que foi feito e o que ele vem fazendo hoje aqui, cuidando como se fosse, ó, com maior carinho. Então, nada mais, nada menos, eu tenho aqui hoje, junto com a gente, o meu amigo Acelino. Isso mesmo. É isso? Vamos, vamos. Boa tarde, Acelino. Boa tarde, tudo bem? Você está bom, meu garoto? Tudo bem, graças a Deus. Acelino mais conhecido por? Mato Grosso. Mato Grosso. E nós temos ali também a Eixla. Eixla. Mas de Cristo, Eixla. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje nós estamos fazendo uma matéria com vocês aqui a respeito do Rancho do Cipó. Então, há possibilidade de você, com sua bondade, abrir as portas aqui para a gente conhecer ali dentro? De toda a gente mesmo. Oh, meu querido, eu fico feliz com isso, hein? Então, meu cinegrafista vai mostrar para a gente aqui. Opa! Vamos estar entrando aqui. Olha, 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 o cinegrafista vem vindo junto com a gente. Essa foi o São Madeu. Então, ele era muito devoto, né? Os santos dele. É, que bacana. E as plantas estão aqui. Se vocês quiseram começar por aqui, dão as bananeiras, para depois nós ir para o rancho, ainda tem com vocês. Vamos sim. Então, gente, nós estamos aqui já dentro do Rancho do Cipó, certo? O Mato Grosso já está aqui junto com a gente, junto com a Eixla. Meu cinegrafista está aqui também junto com a gente. Vai mostrar. Então, hoje, nós já temos aqui a credibilidade de falar o nome da pessoa que foi o criador de tudo isso e hoje, quem está assumindo aqui, cuidando com o maior carinho, Mato Grosso. Para não perder a lembrança do meu sogro. Para não perder a lembrança do sogro. É o acelino, que não é o acelino popó. Não é. Mas é o acelino Mato Grosso. Isso mesmo. Vamos lá, meu cinegrafista. Vamos em frente. É isso lá junto com a gente. Não é isso. Aqui, o meu filho foi um plantio mesmo. Olha ele. Mananeira, tudo com o truco, tudo com o truco, tudo com o truco. O que é o truco? São velho. Isso, exatamente. Foi ele com 81 anos. que pra mim é uma admiração, né, um senhor com a idade tremenda que ele tinha, de uma resistência sem igual. Fez tudo isso, né? É, tudo isso. É, tudo isso. É, tudo isso. Não, gente, não tem que se cuidar, não tem que se cuidar mesmo, não tem que se cuidar mesmo, não tem que se cuidar. E o final, e o final é que é aqui, entende? É aqui, se quiser pegar um pouco de recortar, se dá. Da maneira que tudo importa, não tem tempo que eu... Então, Bato Grosso, a gente tá fazendo esse trabalho, porque na realidade, na realidade, hoje, a juventude, a Isla, a Isla tem conhecimento disso, né? Que a juventude hoje não conhece essas coisas. Então a gente quer mostrar pra população, principalmente pra juventude, o que é a natureza, o ar que nós respiramos, e o que é plantado, e o que é cultivado. Então, nós vamos em frente aqui, junto com o Bato Grosso e junto com a Isla. Vamos lá. Isso aí, gente. Agora a gente vai voltar lá no início, que eles têm mais coisas, mais plantações e locais pra mostrar, viu? Já que a gente volta, né, Wagner? Agora nós vamos voltar lá, que tem mais umas coisas pra gente mostrar ali. Daqui a pouquinho, nós estamos de volta. Aguarda aí. Ó, pessoal, agora nós vamos descer aqui, essa escadaria aqui, nós vamos descer numa casinha que tem ali embaixo também, onde que o Alcelino aqui e a Isla vai mostrar mais coisas pra nós. Então o meu cinegrafista já está mostrando pra vocês, nós descendo. Ah, Isla tá na frente, né, Isla? Vamos lá. Vamos descendo aqui. Um degrauzinho bacana. É, né, Matheus? Nós estamos descendo aqui. Ó, gente, quanto pé de limão, que legal, ó. Olha que legal. Tudo ele que plantou, Alcelino? Tudo ele. Interessante, hein? Gente, quero que o meu cinegrafista frisa bem aqui, ó, a carga de limão. Olha que lindo, gente, ó. Olha que beleza, ó. Tá vendo? Esse é o limão cravo, né? Limão cravo, né, Matheus? É o próprio pra salada, né? O louco pra salada e pra gente ir com a comida de pressão alta, tomates, que é muito bom pro sangue. O nosso canal é cultura também, viu, gente? Vamos lá. Interessante. Olha que casinha legal, pessoal. É, a Juventudes nunca viu isso, hein? Acho que é poucos que têm entrado aqui. É mais o... O Alcelino que toma conta aqui? É, foi o que o meu cinegrafista falou aí. É poucas pessoas que entram e visitam isso aqui. E a gente passou esses dias atrás fazendo um trabalho sobre a rede ferroviária, né? E a gente viu o Rancho do Cipó ali em cima. E nada mais, nada menos, nós já fomos procurar a identidade do nosso amigo aqui, o Mato Grosso, o Alcelino. E ele deu o aval pra gente vir aqui e fazer esse documentário. Porque tudo que nós fazemos é com credibilidade e com o aval das pessoas. Isso é bonito, né? Vamos em frente? Olha, gente. A casinha aqui ele mesmo construiu com as próprias mãos. Sem ajuda de ninguém, segundo o Alcelino. Olha, gente, quanta plantação. Legal. Isso aqui é tudo obra dele, né, Alcelino? Tudo obra dele. Olha. Tudo obra. Que interessante, gente, ó. Natureza linda. Aqui é o ranchinho que o senhor Madeu construía. Construiu, né? É, construiu. Fez aqui, fez o colchãozinho dele lá pra descansar e eu... Olha lá, gente, ó. Não destruí nada. Permaneceu, né? Você vai até restaurar, né? Eu vou restaurar ela. Vou restaurar ela. Estou só esperando o momento de restaurar. Nosso amigo Mato Grosso aqui, que vai restaurar tudo isso aqui. Porque aqui tem um fogãozinho de lenha que o senhor Madeu usava, né? É isso mesmo. Ele usava aqui. A Sheila, né? A Sheila está mostrando pra gente. É isso lá. É isso lá, é isso lá, é. Então aqui tem umas coisas que o senhor Madeu tinha. Ele guardava, né? É. Lá tem uma caminha que ele descansava. O Mato Grosso está falando que vai restaurar tudo isso aqui. Então, é... São coisas que poucas gente conhece. E nós, através do nosso canal, nós estamos mostrando isso aí para todas as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal. Vamos lá fora agora? Isso aí. Vamos filmar um pouco lá fora. Pra galera ver o que é a natureza e a mão do homem, né, ô Celino? Não tem coisa mais linda do mundo. Não tem coisa mais linda, né? Não tem. Olha aí, gente, ó. Vamos até na mina que ele gostava muito de ficar sentado na mina. Olha lá, gente. A gente vai conhecer uma mina que ele gostava muito de ficar sentado, segundo o Celino. Né, ei? Vamos conhecer a mina? Vamos lá. Ele gostava muito de aves, essas aves, era tudo preservado por ele, entende? Ô, gente, é já que a gente chega na mina, a gente tá filmando mais um pouco aqui. Aí, ô, pessoal, é o seguinte, ó. Agora nós vamos chegar, agora nós vamos chegar ali na mina, vocês dão um tempinho aí, é já que nós vamos voltar novamente, ok? É já que nós estamos de volta aqui, nós vamos mostrar a mina d'água agora. Eu falei que a gente ia indo para a mina, mas antes de ir lá para a mina, eu quero mostrar para vocês uma plantação de chumadeu. Olha que coisa linda, Wagner. Olha o café. Coisa maravilhosa, gente. A natureza, a plantação do Sr. Amadeu. Era Amadeu Salles, né? Sr. Amadeu Salles, um homem conhecidíssimo de nossa cidade aqui, um ícone. E a gente tá mostrando esse trabalho, essa plantação dele, a natureza que ele formou aqui, gente. Nem eu conheci, sim, mas aqui nesse local que eu cheguei aqui, é a primeira vez, meu cinegrafista. É um local que a gente não pode deixar guardado, né, Wagner? Ah, não, não tem como. Temos que registrar. Tô respirando um ar puro aqui, parece que eu não tô na cidade, gente. Verdade. E isso aqui é dentro da cidade nossa. Realmente é dentro da nossa cidade, um ar puro, um ar gostoso, né, Angela? Não é verdade? Um ar excelente. Vamos na mina? Ó, Celino, antes da gente chegar na mina, o que você me fala desse local, quando você vem pra cá? Eu quero te falar a verdade. Assim que o Sr. Amadeu começou a construir isso aqui, eu também já me apaixonei pelo lugar, entende? E aí depois ele chegou à conclusão de falecer e eu fui e conversei com o próprio Dano, com o Noé, né? E aí eu falei pro Noé que eu queria continuar preservando o lugar, entende? Sei. Aí o Noé falou, não, pra mim não tem problema nenhum, se você quiser continuar, a gente entra num acordo e eu vou pagando por mês pra ele, né? Pra ele deixar eu continuar com essa obra linda do Sr. Amadeu, né? E é uma satisfação pra você, né, Celino? É uma satisfação e eu gosto desse lugar aqui. Tem prazer de vir aqui, né, Celino? Eu gosto de vir aqui. Não é de hoje que você... Não, não, não é de hoje, eu tenho sete anos. Olha que legal. Eu vou falecer e eu tô aqui. Que interessante, hein? Muito bom. Isso aí, né, Wagner? É, realmente é um espetáculo, viu? Olha a natureza dentro da cidade, é coisa inexplicável, muito bonito, o cheiro de relva mesmo, né? É um cheiro de relva maravilhoso aqui. Muito bom. Olha, gente, se vocês estão gostando disso aí, compartilha lá, deixa o seu like lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal lá, Wagner Colorido. Nós temos muitas coisas pra mostrar pra vocês, viu? E agora a gente vai pra onde, Wagner? Nós vamos lá. Vamos conhecer a mina? A mina d'água. Você nos leva lá, Celino? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos com a gente, pessoal. Olha que lindo. Vamos conhecer a mina. Segundo a Celino, o Sr. Amadeu gostava muito e tinha prazer de ficar sentado. Prestigiando a natureza. Né? Isso aí, gente. Já que a gente volta aqui, que é um lugarzinho meio íngreme, a gente já volta pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Agora nós estamos aqui sentado. Eu, a Êxula e mais um Mato Grosso. Esse local aqui era o local onde o Sr. Amadeu almoçava e vinha fazer o seu quilo sossegado. Vocês todos escutaram o barulhinho d'água, né? Então, ó, aqui tem uma mina d'água. Nós vamos mostrar essa mina d'água pra vocês daqui a pouquinho. Gente, eu já estive ali na mina. Ótimo, olha. É coisa impressionante, viu? Coisa maravilhosa. Nós estamos chegando ali na mina e vamos levar vocês lá pra ver a mina d'água. Aqui é o local onde ele ficava, né? Tem uns apetrechinhos dele aqui, as coisinhas dele guardadas aqui, né? É. E a mina d'água, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tem um cano, ó. Esse cano sai lá da mina, passa por aqui e vai lá embaixo. É, no cano. No açude. É, no açude dele. Nós vamos mostrar também o açude pra vocês. Vamos lá? Vamos lá. Já que a gente volta aí, pessoal. Agora aqui, nós já estamos aqui praticamente em cima do açude. Eu falo em cima do açude porque o açude fica lá embaixo. Nós estamos numa parte mais alta aqui. O meu cinegrafista vai mostrar o açude pra vocês lá embaixo. Uma coisa maravilhosa também. Um açude. Onde que o senhor Madero, ele mesmo que fez, né, Mato Grosso? Isso, né? Ele mesmo que fez esse açude aí. Olha que interessante, Wagner. Ele próprio fez, o senhor Celino? Ele mesmo. Olha, que legal, hein? Eu não fiz aquele outro lá em cima. Tem outro lá em cima, né? Que interessante. Olha lá. Coisa maravilhosa. Esse açude, a água já sai daqui, já cai ali embaixo, já levando o oxigênio lá pra baixo. E ali desce um riozinho pra lá. E ali tem mais um riozinho que passa lá pra baixo. Ninguém esperava que aqui, dentro da nossa cidade, praticamente no centro do Jardim Deia, maniga, né? Olha, gente, que lindo, ó. Feito com as próprias mãos dele. Sem maquinário nenhum. Sem maquinário nenhum. Muito legal, viu? No enxadão mesmo, né, Celino? Enxadão. Olha aqui. Então ele gostava, Celino. Segundo você, aqui é o lugar que ele gostava de ficar admirando. Olha que legal. Essas mangueiras. Olha, gente. Elas agora que não tem fruta, mas quando tem fruta... Mangueira. Entendi. Ele gostava desse oxigênio aqui. É uma coisa linda, um lugar lindo de se ver, né, Celino? Tem pra ninguém. Que interessante, né? Ô, Wagner. Isso aí. Tô aqui embaixo, ô. Olha lá o Wagner colorido. Sobe aqui pra gente dar uma finalizada no vídeo, Wagner? Vamos seguir lá. Vamos lá, então. Vamos fazer um agradecimento aqui, né? A Aixas. Vem cá, Aixas. Pessoal, seguinte. Queremos agradecer a Deus primeiramente, né? E agradecer ao Mato Grosso aqui, que nos permitiu que nós viesse fazer esse trabalho aqui. E pode ter certeza de uma coisa, viu, gente? Ele não parou por aqui, não. Nós vamos vir fazer mais uma outra filmagem aqui e filmar mais algumas coisas que ainda ficou atrás aqui. Nós vamos dar continuação nisso aqui. E queremos agradecer a Aixas também, que trouxe junto com a gente aqui. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa matéria, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Mato Grosso, quer falar alguma coisa? Fala pra mim. Ah, eu quero falar que eu também tô contente de vocês fazerem também. Muito obrigado. Essas coisas importantes, né? Porque o nosso país e o mundo que nós estamos vivendo merecem, né? Ver uma coisa bonita. É, porque é tanto acontecimento trágico, né, Celino? É, e quando você se dá de par com a natureza, a natureza pra mim e eu acho que pra vocês também não existe explicar a beleza que ela é, né? Que ela é criada por Deus e não tem pra ninguém, né? Verdade. Eu gosto muito da natureza. É isso aí. Mato Grosso, então nós vamos comprometer com você de voltar aqui pra fazer uma outra filmagem na parte de cima ali. Tudo bem. Fechado? Valeu. Deus abençoa. Amém. Um forte abraço. Esla, Deus abençoa. Essa é a garotinha Esla, uma guerreira, uma profeta de Cristo. Obrigada. Meu cinegrafista, é isso aí. Gente, muito obrigado. Quem gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, deixe bastante comentários aí pra gente aí, que a gente vai, se tiver tempo, vai estar vendo. Quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, deixa dois. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.